Música Superior Tribunal de Justiça adota princípio da equidade para fixar multa por descumprimento de contrato de locação. Normalmente o contrato de aluguel traz uma cláusula que prevê multa por quebra de contrato, como a devolução antecipada do imóvel. O assunto gera conflito e muitas vezes vai parar na justiça. Foi o que aconteceu em São Paulo depois que a locatária de uma loja em um shopping center devolveu o imóvel antes do prazo. O contrato de locação previa multa equivalente a seis meses de aluguel caso o espaço fosse devolvido antes do tempo acordado, 36 meses. A devolução ocorreu 14 meses depois da locação, 22 meses antes do encerramento do contrato. O caso foi parar na justiça. Em primeira instância, o juiz determinou que a locatária realizasse o pagamento integral da multa, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão. E com base no critério proporcional de cumprimento do contrato, reduziu a multa para o valor de pouco mais de dois meses de aluguel. O shopping recorreu ao STJ, onde o ministro Luiz Felipe Salomão ressaltou que a redução da punição pecuniária deve observar o critério da equidade, que não se confunde com a imposição de proporcionalidade matemática. De acordo com o ministro, a existência de lojas desocupadas em um shopping center prejudica o empreendimento e, por isso, ele votou pela necessidade de reforma do Acórdão Paulista. Por unanimidade, a quarta turma entendeu a necessidade de equilíbrio diante do descumprimento do contrato entre as partes e as peculiaridades do shopping e fixou a multa no valor de quatro aluguéis. Música Música